Quando estiver triste lembra a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O chão cortou, passou igual um raio Salve, salve galera! Como vocês viram aí no vídeo anterior, mostrei as duas motos aí Agora eu vou fazer a filmagem lá, o Bial vai filmar lá também Eu tô filmando aqui, eu vou passar e ele vai... Vou passar acelerando com a branca Pô, vou passar acelerando com a verde Ai, aí eu batendo Eu passo com a verde acelerando Eu vou ir lá e daí se inscreva, filma Tiramos as fotos da hora aqui, cara É, depois eu vou colocar aí, né Bem nesse exato momento, veja aí, galera Ficou legal, hein? Será que ficou legal? Veja aí, galera Ficou legal passando? E aí, o que vocês acharam? Vamos cá, cá verde agora Vamos desligar essa, né Tá deixando tão junto, não tem as duas? Agora vamos fazer um cá verde Essa aqui tem mais barulho Ó a branquinha aí Essa aqui tem barulho, hein, mano Aí logo... A branca vai tá com barulho também E aí, galera Postar aí o vídeo de novo Vejam aí O que vocês acharam? Ficou legal? Ó Isso aqui deu pra pegar aí Isso aí, galera Deixa eu finalizar o vídeo aqui Foi um vídeo rápido Vejam as fotos aí Que ficou muito legal com esse Pôr do sol Beleza, galera? Valeu, falou Fui Deixa o like aí E aí E aí E aí